Não quer demora não o Leivinha, Jailson faz o giro, girou bem, passou por dois, vai chutar, olha o gol, olha o gol, goooooooool Golaço do Jailson, um homem a menos, na raça, no drible, golaço do Jailson Bota fogo no jogo, tá levando a partida agora para os pênaltis, explosão do torcedor aqui em Bonito 3 mil pulam e vibram com o gol de Jailson Vem o bagagem, bagagem contra a Juca, o experiente bagagem, o craque do time Vem na bola o bagagem, correu, pé direito na bola, gol do Pesqueira Já apontou os dois cantos o Juca, vem na cobrança o Júnior, Júnior contra a Juca Correu devagarzinho, passinho, passinho, uma batida, gol do Pesqueira Já, vem para a batida o Felipe, bateu, golaço, gol do decisão Bateu bem o Felipe, a Deval, converteu, jogadores rezam na equipe do Pesqueira, ajoelhados Vem para a bola o Rogério, correu o Rogério, bateu, gol Bateu bem demais o Rogério, o Juca está caindo um pouquinho antes, né Aderval? Pois é, ele foi no lado, mas a bola foi com muita força, foi com muita força É o terceiro gol do Pesqueira Vem na bola o Raniel, Raniel contra a Juca, vem para a batida, Raniel devagarzinho, bateu, gol Pesqueira é campeão, Pesqueira é campeão Gol, Raniel Os jogadores pulam, vibram, sobem no alambrado Todo mundo já tirou a camisa, o Pesqueira é campeão pernambucano da Série A2 Que vitória do Pesqueira nos pênaltis O pênalti convertido pelo Raniel, o Pesqueira é campeão pernambucano na Série A2, Aderval Merecidamente, merecidamente o time do Pesqueira é campeão Conquistou em campo o título Fez 1x0 no primeiro jogo E agora vai para os pênaltis e ganha nos pênaltis Parabéns ao time do Pesqueira Vamos para a festa O princípio de confusão ali dentro de campo Anderson Felipe não aceitou muito bem a derrota Mas o Pesqueira é campeão pernambucano da Série A2 Uma campanha maravilhosa E vai levantar o título e o troféu Osir Ramos Mas o Pesqueira é campeão pernambucano da Série A3 E vai levantar o título e o troféu Osir Ramos E vai levantar o título e o troféu Osir Ramos E vai levantar o título e o troféu Osir Ramos E vai levantar o título e o troféu Osir Ramos